E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui, deixa eu começar, deixa eu mandar um salve pro Patrick, Patrick Cafa, pro Daniel FC e para o Smacket. O Smacket provavelmente gringo, mas os outros dois brothers... Ih, o Smacket saiu. Bom, então é só a partifaria na corrida, o servidor de Rockstar Lindo está bem ruim. Coloca os seis, sete pessoas e ele cai. Olha, caiu mais um brother. E aí, beleza, jovens. Bom, enfim, pessoal, mais uma corrida GTA 5 Online com o Wads. E o mapa de hoje se chama Mega Awesome Wall Rider, pessoal, que é uma corrida do Alphix. O Alphix, que eu já joguei muitos mapas dele, tem uma aprovação muito bacana. O link tá aí na descrição, eu recomendo que vocês joguem e vamos ver o que vai acontecer, jovens. Pois é, eita, cadê o gol? Caralho, não apareceu o gol ali, eu não soltei o turbo, porque não apareceu, era certo ali. Ih, caralho, já me ferrei, já me ferrei. Ai, tá, hum, que burro. Eu pensei que fosse pela, como é que fala? Eu pensei que fosse pela estrada, velho, era pelo caminhozinho aqui, ó, me ferrei. Caralho, o brother já abriu a senhora distância de mim, jogar com duas pessoas apenas é foda, porque a pessoa, além de, de... Assim, se eu terminar antes, eu dou NC nele, se ele terminar antes, bem, provavelmente ele dá NC em mim. Então isso já fica bem foda. Mas tudo bem, eu acho que a gente vai conseguir, a gente começou, eu consegui passar aqui o Daniel. Eita, porra, quase que eu morri nesse... Ai, 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 que que foi isso? Porra, essa me pegou desprevenido, mas simbora, vamos lá. Pisando loucamente a caminho do... Eu tô esperando ainda o Wallride, é ali que separa crianças de homens, né, velho? Porque ali o bagulho fica louco. Aí, pessoal, lembrando, gostou do mapa? O link tá na descrição pra que você possa jogar também. Gostou do vídeo? Não esqueça de avaliar. E aí? Deixando o joinha, o favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eita, já achei o Wallride já, né? Vamos ver. Não entendi. Eu oficialmente não entendi e quebrei as regras do mapa, porque eu não fiz o Wallride. Não entendi, gente, perdão. Eu quebrei o mapa. Eu buguei o mapa, não façam isso, que coisa feia, né? Mas tinha um Wallride por ali. O meu objetivo agora vai ser achar este Wallride, certo? Porque eu buguei o mapa. Que filha da puta, né? Caralho, o cara bota... Ah, mano, o meu cara também fechou mal o mapa, né? Bem, bem cabaço. Mas tudo bem, a gente vai tentar novamente. E dessa vez eu vou tentar procurar o caminho certo ou tal do Wallride, né? Porque o cara falou que tem Wallride. Só que eu não achei. Ó, o brother tá voltando ali também. Eu tô falando. Essa pista é muito louca, velho. O que é isso? O cara fez alguma coisa errada aqui. Isso que eu elogiei o Wallride, né? Mas o Wallride faz bons mapas. Mas alguma coisa ele fez errada. Eu não entendi o quê. O brother tá ali pulando também. Eu acho que eu vou continuar aqui reto. Porque talvez eu não tenha visto o Wallride, né? Tipo, eu não vi uma rampa gigante na minha frente. Pode ser. Eu acredito nesta teoria. Mano. Ah, entendi. Então você tem que jogar na parede, certo? E fazer isso aqui, ó. Ah, tá, jovens. Agora eu entendi, né? Tipo, eu me fodi. Mas tudo bem. Vamos respawnar porque agora... Agora eu entendi, velho. Não tem rampa, tá, galera? Você tem que se jogar no cenário aqui, ó. No cenário padrão, né? Ah, garoto. E aí dele você emenda na rampa, certo? Você faz o percurso e é jogado para o final da pista com muito orgulho e muito louvor, jovens. Pois é, a pista é curtinha. Recomendo que vocês coloquem um pouquinho mais de voltas aí. Umas três ou quatro vai melhorar a premiação e eu ganhei 3.710 de dinheiro. Ó, o brother ali nem vai fazer o All Ride também. Ele vai passar por fora, ó. Se liga. Só que o All Ride é melhor. É mais rápido. Hum, legal a pista. As trapaceiras não tem vez aqui. Pessoal, o link do mapa está aí na descrição. Queria agradecer a todos vocês que assistiram. E ao Daniel que participou aí até o final. E agradecer a conexão do Daniel e ao Rockstar por ter deixado o Daniel jogar comigo. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patefo, até a próxima e valeu!